O que devo saber caso aconteça de meu empregado doméstico vir a falecer? Como ficam as verbas recisórias? E como fica o saque do FGTS? Veja como o patrão doméstico deve proceder com relação aos procedimentos burocráticos legais no caso de falecimento do empregado. Em algumas vezes, o empregador pode se deparar com a triste notícia do falecimento do seu colaborador doméstico e, diante dessa situação, pode se sentir perdido com relação aos procedimentos de término de contrato. Quando o empregado morre, o contrato de trabalho deixa de existir automaticamente. Entretanto, o empregador precisa arcar com os custos das verbas recisórias. O pagamento dessas verbas devem ser feitos aos dependentes do empregado falecido que estejam cadastrados na Previdência Social. O patrão deve pagar o saldo dos dias trabalhados no mês, o décimo terceiro proporcional, o valor das férias, as horas extras e o saque do FGTS. Além das verbas recisórias, existem outros valores ligados ao nome do empregado falecido que os dependentes podem sacar. São vários detalhes que podem fazer com que o empregador fique perdido diante dessa situação. Por isso, não fique com dúvidas, fale com a equipe da Doméstica Legal que iremos te ajudar. Doméstica Legal. Harmonia no emprego doméstico.